Então Paulo diz assim, gente, eu agora que sou seguidor de Jesus, eu agora que sou um servo de Deus, um pregador, um escritor, eu estou perdido, ele diz. E chega uma hora que ele fala assim, eu sou de todos os pecadores, ele diz, eu sou o principal. Ele não diz isso? Eu sou o principal. Antes eu pensava assim, Paulo deve estar mentindo. Como ele fala que é o principal? Se ele é o principal dos pecadores, eu sou o quê? Vocês são o quê? Se ele é o principal dos pecadores, nós estamos perdidos. Bom, Paulo não estava mentindo, Paulo não estava sendo demagogo. Quando ele fala assim, eu sou de todos os pecadores, eu sou o principal, ele estava sendo sincero e estava falando a verdade. Porque o que acontece é o seguinte, Paulo tinha uma intimidade com Deus, ele era bem íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus você é, quanto mais perto de Deus você chega, mais você se enxerga, mais você começa a entender coisas que antes você não entendia. Em outras palavras, quando você está nas trevas, quando você está na escuridão, quando as coisas não estão claras, quando você não tem intimidade com Deus, e você está na escuridão, muita coisa é comum para você, ok? A pessoa que está nas trevas, muita coisa é comum. Beber, fumar, fazer um monte de coisa, é tudo comum. A pessoa diz, não, isso não tem nada a ver, eu não vejo problema nisso, eu não vejo problema naquilo. A pessoa que está distante de Deus, muita coisa é normal, ok? Mas quando a pessoa começa a estudar mais a Bíblia, orar mais, buscar mais a Deus, ela vai saindo da parte mais escura, e ela vai se aproximando da luz, ela vai estudando, vai orando, busca mais a Deus, é uma pessoa mais íntima de Deus, ela chega bem mais perto de Jesus, que é a luz maior, e aí quando você está bem perto da luz, você começa a enxergar detalhes que você não enxergava lá, você começa a ver manchas e pequenos probleminhas que lá você não via. Agora você vê aqui, porque você está embaixo da luz, porque você está pertinho de Jesus. Então o que para Paulo era um problema, para nós pode não ser, porque nós não estamos no nível dele. Quando nós chegarmos no nível de intimidade com Deus, você vai ver coisas que antes você não via. Você vai sentir e perceber coisas que antes você não sentia e não percebia. E por isso que você achava muita coisa normal, entende? Achava normal e ainda julgava os outros que eram diferentes, dizendo que essas pessoas eram muito extremistas. É que na verdade, eu e você, precisamos dar um passo mais na comunhão e na intimidade com Deus. Por isso que Paulo diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Porque ele estava tão perto de Deus, tão perto, que ele enxergava certos problemas que nós ainda não enxergamos. Então, eu vou ficar aqui embaixo. Então, eu vou ficar aqui embaixo. Obrigado.